Olá, seguimores! Eu fiz o vídeo e não deu pra falar pra vocês o que está por detrás dessa caixa misteriosa. Sei que estão todos curiosos mesmo, que a gente fica. Então, isso aqui é agradecimento a Deus e a vocês. E falar pra vocês, meus amores, que eu não sou de estar gastando dinheiro à toa, porque cada centavo que eu pego, eu sei valorizar. Estou colocando as coisas pra manter minha casa, ajudando os meus filhos e assim por diante. Dinheiro gasta à toa aqui? Não, 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 não. Aqui é investido mesmo. Mostrar a vocês aqui, meus amores, que a gente quase caía. Aqui foi uma conquista, agradecimento a vocês. Aqui é meu gabinete da cozinha, aqui é minha pia maravilhosa. Obrigada a vocês. E aqui, a porta do meu quarto, que eu vou estar trocando. E tudo isso, agradeço a vocês. Obrigada, meus amores.